Bom dia a todos, sou o Tenente Coronel PM da LACO, estou chegando em Juína com muita gratidão pela confiança do Comandante Regional, Tenente Coronel Elvis, para desempenhar o comando do 20º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com os meus policiais, em prol de uma sociedade merecedora de toda a nossa dedicação, de todo o nosso empenho e sacrifício. A partir do dia 12 de fevereiro, efetivamente, eu me apresentei à frente do 20º Batalhão de Polícia Militar e tenho buscado conhecer as características da nossa região, as características culturais que nós temos em nosso município de Juína, também de Castanheira. Este final de semana foi um final de semana que nós podemos dizer que foi um leve rescaldo do nosso carnaval. Então, não tivemos grandes complicações. Tivemos fatalmente um acidente, onde nós já levamos algumas informações para uns parceiros da comunicação, deixando claro que menor conduzindo o veículo automotor é ilegal, é proibido. Pessoa não habilitada também tem previsão da nossa norma legal para que não conduza veículo automotor. E, acima de tudo, a responsabilidade dos pais. Aqueles que, talvez por uma boa vontade de querer ajudar seus filhos, de deixar eles se movimentarem para a escola ou para o ambiente de trabalho, entregam veículos automotores. Até que acontece uma tragédia, acontece uma tragédia, igual a que aconteceu na sexta-feira à noite. Um menor, um adolescente, conduzindo a motocicleta com manobra perigosa, empinando aquela motocicleta, veio a perder o controle e atropelou um cidadão que estava em frente à sua casa, sentado na cadeira, em seu momento de descanso. Esse cidadão teve sérias lesões. A mãe desse menor se fez presente no local. E, como de costume, o menor tentou proteger a sua mãe, dizendo que ela não tinha conhecimento, que ele levou motocicleta sem ela saber. Contudo, ela relatou que ela tinha conhecimento, que esse rapaz tinha acesso à chave da motocicleta, que utilizava essa motocicleta, deixando claro que, naquele momento, ela sabia que ele estaria com aquela motocicleta. Então, foi dado voz de prisão também para ela. E, é claro, o dano muito maior foi da vítima. Esse dano é um dano talvez até irreparável, que possa vir a custar a vida desse cidadão que foi vítima do acidente e outros que também venham a ser vítimas. Então, nós conclamamos a sociedade, pedimos que colaborem com os órgãos fiscalizadores, que respeitem as normas legais e que não entreguem veículos automotores para menores de idade, para pessoas não habilitadas, porque haverá uma consequência muito mais severa. No final de semana, nós não tivemos grandes complicações. Nós tivemos uma ocorrência que foi um ex-amásio de uma vítima que foi até a sua residência e tocou fogo na motocicleta, que estava em nome de terceiros. Ele foi localizado pela Polícia Militar e foi conduzido para a Polícia Judiciária Civil. Foi feito o boletim de ocorrência e de encaminhamento. E, ontem, nós tivemos apenas algumas reclamações de perturbação do sossego alheio, sendo resolvido no local, as pessoas que estavam ali se divertindo, baixaram o volume do som e deixaram aqueles que precisavam descansar para começar a trabalhar na nossa segunda-feira tranquilos e podendo descansar. Ontem, a Guaranição Policial Militar em Serviço, no município de Castanheira, identificou dois jovens em uma motocicleta, onde esses jovens faziam manobras perigosas e desobedeceram as ordens de parada da viatura, sendo feita a sua abordagem, identificando que se tratava de menor, conduzindo o veículo. Este menor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para os procedimentos legais. Foi comunicado ao Conselho Tutelar. Ressaltamos novamente, segundo a situação no final de semana, onde houveram menores conduzindo veículos automotores. Existe grande responsabilidade para aqueles que entregam os veículos automotores para pessoas não habilitadas, bem como para menores de idade. Então, solicitamos, conclamamos à sociedade para que não entregue veículo para pessoa não habilitada.